Olá amigos, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Confira os destaques do programa de hoje. Em Bozano, o grupo de mulheres destaca a importância das plantas bioativas. 13ª Reunião Técnica Estadual e 1º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas são realizados em Santa Cruz do Sul. A doação de alimentos coletados para classificação do arroz. O plantio do milho em Sarandi. No quadro Janela Rural, o sistema automático de pesagem ajuda a monitorar o rebanho. No município de Picada Café, Primeira Expo Florir marca o início da primavera. E a gente aprende a fazer uma receita que tem tudo a ver com a estação. risoto com capuchinha. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Fonte de alimento e de remédio, as plantas condimentares, aromáticas e medicinais são estudadas por um grupo de mulheres no noroeste gaúcho. E o grupo de plantas bioativas de Bozano construiu um orto no centro da cidade sob a proteção de Nossa Senhora da Saúde. No centro da roda, desde 2013, este grupo de mulheres do município de Bozano se reúne com frequência para falar sobre elas, as plantas bioativas, que são aquelas que têm propriedades medicinais, aromáticas e condimentares. A gente inicia as reuniões estudando uma planta, todas, na medida do possível, trazem material sobre a planta determinada a ser estudada e, em estudos científicos, a gente acaba fazendo o encerramento do estudo daquela planta ali. Na roda de conversa e de estudos científicos, as mulheres vão trocando entre si informações, emoções e abraços. Os meus netos, quando vêm ali minhas netas, ah, eu quero que a avó faça a massa temperada no manjilicão. Então, o meu preferido é o manjilicão. Qualquer coisa que me dá uma dor, seja de bexiga, seja de dor de cabeça, eu faço um chá e melhoro no dia com esse chá de miogão. E eu vou oferecer para uma vizinha ou uma amiga, que é a de janeira. Às vezes os filhos dizem, mãe, vai lá, faz o peixinho. E ela é boa. Parece o gosto de peixe. E, além disso, ele é muito para os pulmões fazer o chá. Sempre eu faço quando eu preciso. Eu vou oferecer para a Lenita. Como esquecer que no momento de dor foi aquela plantinha que ajudou? Por isso as lágrimas e a gratidão. Eu sou amante, né, para ti, quando tu está um pouco ansiosa. E um pouco me emociona, porque quando eu passei por uns momentos de depressão, lá que me deu, a minha filha corria lá e fazia chá e trazia para mim. Então, essa plantinha me marcou. Me deixou bem, como é que se diz, emocionada agora. E eu vou dar para uma amiga minha e que ela vai ser minha vizinha. Para a sua. A gente percebe um ponto alto, forte aqui no nosso grupo, é essa empatia, é essa aproximação que existe entre as integrantes do grupo, é esse vínculo estabelecido, é essa amizade construída. Esses seriam os pontos fortes, relevantes nesse trabalho que nós utilizamos, a metodologia de trabalho em grupos. Além de estudar, as mulheres fazem, na prática, alguns produtos à base de plantas bioativas. Hoje, por exemplo, nós fizemos um chá, né, a gente usou três plantas, nós usamos hoje o alecrim, a hortelã e o guaco. Nos últimos seis anos, o grupo de plantas bioativas de bozano já produziu muita coisa além de chá. Tinturas, pomadas, travesseiros terapêuticos, tudo com base na ciência. O grupo de estudo vai além de identificar as plantas medicinais. Aqui também tem um trabalho todo de escuta. Nós escutamos e fizemos a aproximação de dois importantes saberes. O saber popular e o saber científico. Também nos embasamos aí em legislações. E aqui no grupo, a gente deixa transparecer de que não existe um saber maior e um saber menor. O que existe são saberes diferentes que se complementam. No grupo, também tem agentes de saúde da prefeitura de bozano. É o caso de Lucídia. O que ela aprende aqui leva para o interior do município. Pelo menos uma vez por mês, a agente de saúde vai até a casa da dona Hermelinda. A chegada é sempre uma festa. Na horta, a agricultura mostra o que tem e recebe a informação. A senhora tem um pé de confrei aqui, dona Hermelinda. A senhora sabe para que ele é bom? Não sei. O confrei é usado muito nas pomadas. Nossa, nosso papel do agente de saúde é prevenção e orientação. Daí a gente faz isso que a gente fez, orienta sobre como tem três pessoas hipertensas nesta casa e um diabético. A orientação nossa é diminuir o sal, cuidar também do açúcar, que o diabético não pode. Então, a alimentação é em primeiro lugar. Para diminuir o consumo de sal, sem prejudicar o paladar, a agente de saúde mostra como se faz o sal temperado, com manjerona, alho, cebola e salsa. Então, nós vamos pegar e vamos colocar no pote. A gente colocando no pote o sal, depois vai para a geladeira. A nossa cobertura de visita domiciliar das agentes comunitárias é 100%. Então, nós estamos hoje fazendo, tendo seis agentes comunitárias, cada agente na sua área atende cerca de 300 casas. Então, é passado 300 casas, informações sobre plantas bioativas. Rosalina, que também faz parte do grupo de plantas bioativas, transformou o jardim da casa dela num verdadeiro horto no centro da cidade. Eu me apaixonei. Gente, milha utilidades. Eu amo essa planta. O chá que previne a gripe foi feito com a sálvia. Essa é a sálvia da gripe. Colhi lá no horto, para guardar agora para o inverno. Daí eu vou fazer um chazinho aqui. A cor bem bonita, né, essa sálvia. A vontade de levar os benefícios das plantas bioativas para toda a comunidade foi parar no projeto. O relógio do corpo humano, né, vai estar aqui. Logo depois nós vamos ter o espiral, onde nós vamos concentrar as plantas condimentares. O projeto foi parar nas mãos do padre. E com a benção do padre e de Nossa Senhora da Saúde, a Santa Padroeira do município, nasceu o primeiro horto público de Bozano. E nós temos certeza, né, que é a santa, que Nossa Senhora da Saúde, e com certeza ela está olhando para nós e nos auxiliando nessa caminhada. Na mandala, no relógio do corpo humano, no espiral, cada planta está conectada com a cultura da comunidade. Pronto, né? Tem plantadinha. Então nós fizemos a entrevista e nessa entrevista uma das perguntas que nós tínhamos nesse questionário era quais as plantas que a sua família utiliza. E aí nós tivemos aí elencadas dez plantas, as dez plantas mais utilizadas. E essas plantas estão aqui expostas, estão aqui plantadas, cultivadas no horto. Se são plantas que fazem parte da nossa cultura, elas precisam estar bem próximas. de nós. Religião, ciência, saber popular e saber científico. Em Bozano, a fé e o conhecimento são amigos. Aqui no auditório central da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, está sendo realizado o primeiro congresso sul-brasileiro de plantas bioativas, juntamente com a 13ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas. E eu converso agora com a coordenadora do evento, a professora Chana de Medeiros da Silva. Chana, como é que foi organizado esses eventos? Foi construído, então, a partir do ano de 2018, através de oficinas, palestras, muita parceria que a gente foi desenvolvendo para capacitar os extensionistas da EMATER. Então, o evento está programado em três dias. Cada dia foi programado um eixo. No primeiro dia, o eixo que a gente vai trabalhar dentro das plantas bioativas é homeopatia, princípios e potencialidades. Então, a programação está organizada pela manhã, palestras, com palestrantes renomados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. E também, à tarde, nós temos momentos de oficina. Então, nós temos cerca de 20 oficinas organizadas por dia. Nós também estamos disponibilizando um espaço do cuidado, né? Para cada um receber um tratamento holístico que envolve um pouco das plantas bioativas. E ele também é um momento para acolher todos os nossos participantes desse evento. O evento também conta com uma feira da Agroindústria Familiar, onde as cooperativas aqui da nossa região estão presentes e vêm apresentar os seus produtos, né? O que elas estão desenvolvendo, produzindo. O segundo dia trata-se do eixo plantas medicinais na saúde pública. Esse eixo, então, ele é voltado para o debate, para fomentar as farmácias vivas, os municípios, a implantar suas hortas, trabalhar com a fitoterapia de forma racional, de forma científica. E o terceiro dia, então, o eixo sustentabilidade e meio ambiente, né? Como a gente pensa isso a partir das plantas bioativas. E a EMATER é uma das promotoras da 13ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas. Eu estou aqui com José Cláudio Mota, da EMATER Regional de Soledade. José Cláudio, como é que foi organizado esse evento? É, foi organizado a muitas mãos, né? A gente resolveu, então, criar, junto com a Reunião Técnica, o primeiro Congresso Sul-Brasileiro de Plantas Bioativas. Que é para buscar, justamente, nas universidades, nos centros de pesquisa, todos os trabalhos, ou selecionar alguns dos trabalhos que são ligados à área e que nos dão a qualificação técnica, a qualificação científica, para que a gente possa trabalhar na área das plantas bioativas com mais segurança, com mais tranquilidade, evitando alguns mitos que acontecem de vez em quando, populismos, né? Com relação às plantas bioativas. Então, para a gente dar esse caráter mais científico a todos os processos. Como é que é essa questão da extensão rural com as plantas bioativas? A extensão rural é um elo fundamental, estratégico nessa cadeia, né? Por quê? Porque a gente está todos os dias nas propriedades, em todos os municípios do Estado, assim como os colegas da IPAG, os colegas do Instituto Paranaense de Extensão, falando apenas na abrangência do nosso congresso, né? Que é a região sul, mas, enfim, do Brasil inteiro, é a gente que faz esse elo de ligação entre a pesquisa, entre o conhecimento científico e entre a prática do agricultor e da agricultura na propriedade. Então, a ideia é essa, que é capacitar os nossos colegas, que tem muitos aqui dentro, né? Para que a gente possa cada vez mais qualificar a nossa informação, qualificar o nosso conhecimento. A Mauri Júnior, um dos pioneiros em pesquisa sobre plantas bioativas no Brasil, abriu o ciclo de palestras no primeiro dia do evento. Bom, a gente começou com uma espécie que é bem importante para a saúde humana, que é um sal natural, um sal oriando de uma planta, né? Chamada Sarcocornea perenis, né? E essa espécie realmente foi bem interessante na nossa pesquisa, porque ela tem um baixo teor de cloreto e potássio, né? E tem várias substâncias químicas que aumentam a imunidade, tem ação anti-inflamatória, né? Ação anti-tumoral. Então, a nossa ideia é que no futuro, bem breve, o brasileiro tenha na prateleira um sal chamado oligosódico, né? Ou seja, com pouco sódio, e que possa atender esses pacientes que têm problema de pressão alta e similares, né? Então, essa planta realmente está ainda em encaminhamento, em estudo, mas a descoberta já foi feita em 2010. A gente avaliou a parte química dela, a parte funcional, e nós conseguimos até fazer já matriz dessa planta. E agora só estamos esperando uma parceria com um grande empresário que pretende instalar uma usina de processamento dessa espécie para começar a produzir o produto. A Mauri, ele é proprietário do sítio botânico que tem a maior coleção de plantas bioativas da América, né? Com cerca de 3 mil espécies. A importância de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho, trazendo aí tantos benefícios e tantas descobertas, inclusive, né? Nessa área. Bom, esse sítio botânico, na verdade, é consequência do meu trabalho na IPAG, que foi a empresa que começou a fazer essas pesquisas, e hoje esse IPAG tem realmente uma função de estudo. Dentro dessas espécies, existem pelo menos umas 30, que são altamente promissoras, tanto para a saúde humana, como para a alimentação funcional, ou para outros usos pelo ser humano. Mas essas espécies, provavelmente, deverão já fazer parte do nosso dia a dia, porque, pelo fato de elas serem muito diferentes ou pouco conhecidas, a gente considera elas como plantas de futuro, ou seja, plantas que, por enquanto, não têm tanto conhecimento do povo, mas, em breve, em função dos resultados da pesquisa e do grande sucesso delas, do ponto de vista bioativo, elas estarão sendo utilizadas de forma mais intensa. Um exemplo dela é o Orapronobis, né? A própria Moringa, o Tupinambor, que é uma espécie muito pouco conhecida, mas com um potencial fabuloso. E plantas como o Regeratrol, que para nós é uma grande planta, uma planta riquíssima na molécula, que é chamada molécula da longa vida, que normalmente é reportada pela própria Mide como a substância encontrada na uva, mas a uva tem uma fração muito pequena e essa planta tem muito Regeratrol. Então, essa planta vai fazer a diferença tanto para o consumidor, para o comércio e, principalmente, para a indústria. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 43,55. Aumento de 0,83%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 134,41, sem variação. Milho, saco de 60 quilos, R$ 32,83, aumento de 0,46%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 76,32, aumento de 0,69%. Sorgo, granífero, saco de 60 quilos, R$ 27,23, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 41,00, redução de 1,20%. Depois do intervalo, a doação de alimentos coletados para classificação do arroz e o plantio do milho em Sarandí. A gente já volta. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí